Então vamos lá, vamos iniciar esse curso que é o curso de aplicativo de tarefas para o aplicativo do escritório Ele é o terceiro módulo então do desenvolvimento do aplicativo para escritório Tendo o primeiro módulo que é o introdutório ao React Native e o segundo que foi o aplicativo escritório Onde eu fiz a parte introdutória dos cadastros de clientes e fornecedores Agora nós vamos focar nas tarefas, obviamente esses dois que eu acabei de citar são pré-requisitos para esse treinamento Assim como o sistema web, porque nós estamos montando um aplicativo que vai se comunicar com esse sistema web aqui Então é interessante que você já tenha desenvolvido primeiramente o sistema web Até mesmo por conta das APIs para já ter tudo isso prontinho aí para depois fazer o aplicativo Então essa é a dica aí que eu dou para que você consiga ter tanto o sistema quanto o aplicativo e fazer a integração de ambas Vamos lá, dentro desse treinamento vocês vão receber uma pasta com os arquivos iniciais De onde eu vou partir agora, foi o final do módulo anterior E quando eu terminar, terá aqui uma pasta chamada arquivos finalizados Prontinho, se eu estiver desenvolvendo alguma coisa ali e você não quiser digitar ou quiser comparar Vai estar aqui dentro, então pode estar pegando dessa parte aí Aqui você vai colocar numa pasta aí do C2.react, eu gosto sempre de deixar aqui no C2.react Essa pasta app escritório e aqui as APIs, está dentro do seu servidor local ou no seu servidor de hospedagem Ah não, mas eu não sei nem o que é isso, um servidor local, um servidor de hospedagem, como é que eu vou fazer isso? Não comece por esse módulo, porque se você não sabe, o projeto já está avançado Então você vai ficar com certeza com muita e muita dúvida Então comece do início, de onde eu explico o que são as APIs, como criar um banco de dados, como fazer a comunicação Então aí você vai entender 100% Obviamente, para começar desse modo, você já tem que ter uma bagagem, um conhecimento Tanto no ReactNet quanto no PHP, porque todas as nossas APIs são feitas com o PHP Eu já estou com o ambiente aqui preparado, então vamos lá No meu, está aqui em computador, C2.react, app escritório Então vou partir aqui para esse terceiro módulo, nós vamos fazer a parte de gestão O de vocês, se vocês pegarem da minha pasta, não vai ter a pasta no de módulos Então quando você acessar tanto via terminal pelo VS Code ou pelo CMD, não tem problema Acesse a pasta onde você colocou o projeto, ok? E dá um comando YARN, para que ele instale os módulos aqui, ó Feito isso, já vão estar instalados os módulos E aí você então consegue rodar o projeto com o Expo Start, que é o que eu vou fazer agora Quanto a comunicação com o banco de dados, isso também é bem importante eu frisar aqui Existe dentro de uma pasta Services, que está aqui no projeto Qual o caminho dela? SRC, Services Aqui tem um arquivo chamado API.ts Esse arquivo da API aponta para o meu servidor local Por enquanto eu não estou utilizando as APIs dentro de um servidor de hospedagem Então ele está no servidor local Só que para o meu telefone enxergar esse servidor local, eu tenho que passar o IP do meu computador Então você vai aí no prompt de comando, dá um IP config, verifica qual é a IP do seu computador E substitui pelo meu aqui, ó Todas as vezes que você desligar o computador, reiniciar a conexão, algo do tipo Tome cuidado porque esse número pode ter mudado, tá? Então talvez ele não encontre o banco de dados, talvez não Se não for o IP correto, ele nunca vai encontrar o banco de dados Para ele encontrar o banco de dados, você tem que ter colocado a pasta da API dentro do seu servidor local Uma forma que você pode testar rápido é essa aqui, ó Tente entrar naquele caminho que está com o seu IP Barra, no meu caso está dentro do projeto do escritório, tá? Inclusive, se você tiver feito o projeto do escritório Você deve configurar a sua pasta com as APIs assim, ó A minha está aqui no champ, htdocs, aqui era a pasta onde eu fiz todo o projeto web Então dentro desse projeto web eu criei uma pasta API e coloquei as APIs É essa pasta que eu mando para vocês aqui, ó Junto aos arquivos finalizados Então eu vou entrar aqui novamente E nós criamos tudo isso aí Se você fizer desde o primeiro módulo, vai fazer tudo do zero, tá? Você vai pegar com meio caminho andado Se você for começar, obviamente, desse módulo aqui Então a configuração é essa aí, ó Perceba que ele já está apontando certinho Meu arquivo de conexão também não retorna nada Tá vendo? Então ele está correto Aqui já está no meu ambiente do PHP My Admin Com o banco de dados do escritório aqui inserido Também está lá ele para vocês, ó E todas as tabelas que envolvem todo o projeto Para rodar, ele já rodou aqui, ó Ele abriu Eu vou abrir aqui o meu telefone Deixa eu ver se ele está espelhando Eu vou exibir a tela dele Eu uso aqui o próprio espelho do Windows Para poder trabalhar E aí ele consegue espelhar a minha tela aqui do telefone Eu vou abrir aqui, ó O Expo Que é o que eu utilizo para poder rodar aqui o meu projeto Por enquanto ele ainda não tem APK Prontinho Vou rodar aqui Ele vai então dar um build aí para mim Beleza? Com esse build nós vamos ter Ele ainda não rodou, né? Isso aqui é porque já estava aberto Deixa eu fechar E mandar rodar novamente Com esse build nós já vamos ter o projeto Então aqui rodando E iniciado Para nós podermos então Começar as modificações aqui E as adequações Desse terceiro modo E aí E aí E aí E aí E aí E aí